Crediário 100% digital, o carnê é uma das mais tradicionais formas de pagamento do país, agora é digital. Entenda na reportagem. O especialista em direito digital, Antônio Carlos Marques Fernandes, explica que após 20 anos do boom do crediário, a modalidade de pagamento voltou, só que agora na versão digital. O crediário que ele é feito diretamente na internet, é uma espécie de e-commerce global, digamos assim. Ele surge, tivemos no ano passado um aumento de 2%, um pouco tímido, já que a proporção e a expectativa de crescimento é de mais 4% a 8% até o final do ano que vem. E ele vem justamente nisso, na pegada de que é chamado buy now, pay later, ou seja, receba agora e pague depois. Ele explica que o crediário voltou com a força das startups. O crediário é uma forma de financiamento de bens e de serviços, muito comum, bem antigo inclusive. Só que com a democratização do crédito no Brasil, ele acaba perdendo um pouco da força. Por quê? Com o aumento das possibilidades dos consumidores em conseguir crédito, isso aconteceu com a abertura dos bancos no Brasil, automaticamente o crediário se viu um pouco prejudicado. Só que de uma maneira bem vintage, que nunca tinha se imaginado, o carnê voltou. E ele volta com força das startups. O especialista conta que o novo modelo já está presente no plano de estratégia das grandes empresas de varejo online. Todo evento da internet, os brasileiros conseguiriam comprar coisas nos Estados Unidos com esse mesmo crediário, digamos assim, através de grandes plataformas. Então, o crediário que, teoricamente, para o seu próprio espaço local, teria perdido o sentido com a abertura do banco, ele volta a ter sentido a partir do momento que, com a premissa da internet, você pode comprar em outros locais. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.